Bom dia pra vocês, meus queridos, beleza? Hoje estou aqui no Aéanave, bairro Aéanave, tá? No Lupe Anamesa, beleza? Então, como sempre, eu não tenho com o que brincar, então, tô treinando, treinando, beleza? Um grande abraço pra todos vocês, segue nós, no Lupe Anamesa. Tá bom assim a louca, não pode comer, muito obrigado, viu? Galera, é só trein, tá? Qualquer bola, é bola, beleza? Não tem que brincar, nós brincar sozinho. Não tem que brincar, sim, não tem que brincar sozinho. Então, solcamos um Olá, senhorisinha. Ah, amor, amor. Abril! 100, 100, 100. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL